Seja bem-vindo também, hoje é sexta-feira e hoje, gente, é dia do quê? TVC Empresa, não é? Israel não está aqui comigo, mas ele está lá na Loja G. Israel, tudo bem com você? Bom dia, Mari Verdam, bom dia a todos os telespectadores e ouvintes da Cultura FM, da TVC HD, canal 13.1. Como você mesmo disse, estou aqui na Loja G. Mas por quê? Como todo bom brasileiro, deixei para a última hora para comprar os presentes da minha mãe e, claro, da Dona Fernanda. Mas fica tranquilo porque eu vim aqui na Loja G, aqui tem de tudo, mas tudo mesmo. E quem vai me ajudar a escolher o presente é a Aline. Aline, pelo amor de Deus, mulher, deixei para a última hora, estou num desespero. Posso ficar tranquilo? Vai me ajudar? Bom dia, pessoal. Não precisa ficar desesperado. Aqui na Loja G você encontra de tudo, um pouquinho. Temos cestas para você montar uma cesta de café da manhã para sua mãe. Além das cestas tem os doces, canecas. Tem muita, muita coisa boa para você montar. Agora, além dessa variedade, o preço também é imbatível. Sim, nós estamos com uma grande linha de promoção aqui na Loja para você dar o presente para sua mãe sem se preocupar com o valor. E também nós parcelamos até em 12 vezes sem juros, então não tem desculpa. Vamos aproveitar aqui então a garrafa de café que está aqui na nossa frente. Fala para nós esse presente que recebe para casa. Olha aqui a garrafa com o kit já, tá pessoal? Vem com o seu coadorzinho de R$ 59,99 por apenas R$ 49,99. Grandes variedades. Sim, com certeza. Também nós temos flores, aí temos a linha de doces para você montar uma cesta de café da manhã. Tem várias variedades. Enquanto o Max está dando uma passeada aqui pelas Lojas G para mostrar para você, isso aqui é só uma parte, tá gente? Isso aqui é só um pedacinho da loja, porque a Loja G é muito grande. Então você pode passar aqui na Avenida Antônio Trajano e escolher aí o presente da sua mamãe. Lembrando que a Loja G está aberta hoje. Até que horário, Aline? Até às 8 da noite, hein pessoal? E no sabadão? Também até às 8. E no domingão? Domingo até às 6. Que bacana, tá vendo? Então você pode passar aqui. Além disso que a gente já falou aqui da cafeteira, vamos pegar aqui no folheto aqui mais uma promoção bacana para o dia das mães, que o preço realmente está imbatível. Nós temos aqui toda a linha em potes. Nós temos kit de potes de 4 kits por R$ 24,99. Também tem porta-frios, boleira, porta-pão, todos eles na promoção, tá pessoal? Dá para você montar um kit bem legal aí para dar de presente para a sua mãe. Esse do pote foi bacana, viu? Foi um improviso aqui. Por quê? Filhão gosta de almoçar domingo, filar boia lá na casa da mamãe. Seus filhos fazem isso também? Com certeza! E aí já... Leva meu pote embora! Mãe que é mãe, deixa levar a comida não tem problema, mas o pote... Exatamente, pessoal. Vamos comprar pote para poder o pessoal levar a comida embora. Então tá aí as oportunidades, as ofertas e as dicas. Gente, a gente falou aqui apenas alguns itens, mas a Loja G tem muito mais. Tapete, tem flores, tem doces, tem material de escola, tem toalha, toalha. Enfim, tudo que você precisa para a sua casa pode vir aqui na Loja G que você vai encontrar. Lembrando, a Avenida Antônio Trajano, bem no centro de Três Lagos, estacionamento próprio, da sua comodidade. Enfim, passa aqui na Loja G, procura a Aline, fala que assistiu no TVC que tem desconto mais, não tem não? A gente sempre dá um jeitinho. Eita! Ó, como é sexta-feira, sextou. Já sextou por aqui também? Opa, com certeza! Dia das Mães, quer mandar um abraço e um beijo para a sua mamãe? Sim, aproveitando aqui, em especial para a minha mamãe. Mãe, te amo, você é maravilhosa, mas também para todas as mães que estão assistindo, tá, gente? E vem para cá! Fala o nome da sua mãe. Malvina! Dona Malvina, ó, um grande beijo para você. Feliz dia das mães. É a mãe da Aline aqui, da Loja G que em Três Lagos. Caiu meu ponto. É, agora sim. Bom, Mari, volto com você. Sextou, TVC agora já está no ar. Tem muita coisa ainda para acontecer. Tem muitos prêmios e, claro, informação. Mari! Tchau, tchau! E aí